Devagar, devagar Olha aqui Gael O braço do Cartoon Cat Olha isso Fala Megas Olha quem Está em cima da minha mesa Desta vez Lighthead Cabeça de lâmpada E esse não deve ser Dos maiores, do gigante Mas o que será que deve ter dentro Eu não consigo nem imaginar Né Gael? Sim Não deve ser coisas muito legais não Então a gente vai começar A abrir ele agora mesmo Para saber e tirar dúvida, não é? Então bora lá Agora é contigo Luke Vamos lá então, vamos começar A descobrir o que tem Dentro do Lighthead Ok, vamos abrir ele Olha ele Esse é duro É duro mesmo, nossa Ele é de ferro Espera aí, o que é isso aqui? O que? Olha, olha o que O que é isso? São luzes Meu Deus Ele é muito Estranho Olha só Sai luzes de dentro Olha ali O que é isso Luke? Ele tem espuma e muita luz Nossa, ele é muito ligado na Eletricidade mesmo Eu já estou sentindo uma coisa aqui Aqui Valera, aqui Olha o que está saindo aqui de dentro Meu Deus Ele é todo cheio de conexões É verdade Luke Nossa Nossa Não vai dar choque Será? Está estranho Puxa, está cheio Não sei se dá choque Isso Meu Deus Você tem essa luz Ah, está duro Está preso Dentro dele? Como pode ser um choque? Olha só um monte de fio Nossa, tem fiação Um monte de fiação Provavelmente ele é cheio de conectores De fio de cabo Eu não vou pôr a mão nele hoje Olha só Vai, vai Luke Vamos deixar de lado aqui E vamos pôr a mão de novo Olha aqui Não acredito O que? É mais fio Olha ali quantas luzinhas Parece luz de Natal isso E é tudo ligado Que estranho Deixa eu arrancar Esse aqui está preso também Nossa, eu nunca tinha visto isso Puxa, logo É muito conector Ele estava conectado ali Estava conectado aqui dentro Essa luz é muito forte Meu Deus Tem que cuidar para ele não acordar Tomara que ele não acorde, né Luke? Olha aqui, Valéria Olha o que está saindo aqui O que é isso? Que gigante Que coisa enorme, Luke Puxa Olha só quem é E o braço do Cartoon Cat Cartoon Cat Gigante Como ele fez isso? Nossa senhora O Mickey é do Cartoon Cat Olha só o braço dele Será que ele engoliu o Cartoon Cat? Será do Mickey? Provavelmente Será que é do Mickey? Dá até para dar tchauzinho Será que é do Mickey? Parece do Mickey Mas é do Cartoon Cat Do Cartoon Cat Que estranho Meu Deus Vai, vai Agora eu estou curiosa Vamos lá Vamos tirar mais de dentro O que será que vai sair daqui? Vai, Valéria Agora é tua vez De ver o que tem dentro desse Lighthead Tô nervosa Tô com medo de levar choque Vai Mas eu vou Vamos lá, vamos lá Vamos lá, Valéria Cuidado com a luz Coragem, coragem Já botei a mão no negócio aqui O que será que vai sair daqui? Nossa, mas é uma coisa Comprida, Luque Comprida Tô tirando, tô tirando Agora botei minha mão Ai, não puxei minha mão Tô puxando Tô puxando Tô puxando Olha só Que criatura é essa? Tem um conector Que será algum órgão dele? Pode ser um órgão Alguma, sei lá Nossa, que bicho estranho Como é que funciona esse Lighthead? Ui, tô com medo de levar choque Deixa lá Tomara que ele não ligue a luz, né? Se ele ligar a luz Quer dizer que ele vai acordar Não, não, não Vamos lá, vamos lá Vamos lá, rápido Tá bom, aqui Ai, aqui Senti alguma coisa Aqui, Luque Vem pra cá Ai, Luque Parece que tem uma coisa Que se mexendo aqui dentro Uma coisa enorme aqui Meu Deus Puxa Vocês não vão acreditar? Vocês não vão acreditar nisso Devagar, devagar Olha aqui, Gael Eu não acredito É um Siren Head O bebê Siren Head Siren Head Gael O filhote Será que ele tá vivo? Ai, olha aqui, Gael O bebê Siren Head Será que o Lighthead Engoliu Siren Head O filhote Nossa Senhora Ai, vou deixar ele aqui Vamos continuar Os dois são inimigos, né? O Lighthead e o Siren Head Claro Vamos lá, vamos continuar Ele comeu o filhote dele Eu não posso acreditar nisso Luque, olha pra isso Olhem aqui O que fica saindo aí Olha aqui, Gael O que é isso? O coração dele é de vidro Será que é com um coração? Só pode ser um coração Ele é um coração Só que de vidro E muito quente Quente demais Tá pelando Eu vou largar aqui Larga, larga Nossa Senhora Ele é muito estranho Vamos continuar Vamos continuar Ai, ai, ai Tem uma coisa aqui Que pegou a minha mão O que, Gael Ai, eu não sei Tem uma coisa grande Enroscou meu dedo Ai, meu dedo tá preso Aqui dentro Ai, consegui tirar a mão Tem uma coisa mole aqui O que que tem aí, Gael Ai, o que é isso? O que é isso? Olha As mãos do Slenderman Nossa Senhora Só pode ser, né, Luke? Eles são muito inimigos Olha só Ele arrancou as mãos dele Ele engoliu o Slenderman Olha só Ele engole tudo Mas o Slenderman Ele é sobrenatural Como é que ele engoliu a mão? Pois é Que estranho Nossa Eca Vamos lá, vamos lá Vai, vai, vai Vai, vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Nossa O que é isso, galera? Tu precisa ver isso aqui, Gael Tira Vem aqui tirar Olha É um brinquedo Claro Com energia É um brinquedo de luz E funcionando ali dentro Como pode isso? Nossa Provavelmente ele carregou dentro dele, né? Com certeza Deixa eu ver Tem um negócio muito quente aqui Pera O que, galera? Ah O que foi? Tem mais desses, Luke Olha aqui E ligado Nossa Olha só Tá ligado ali dentro Tá mexendo Mas Cheio de brinquedo dentro Pega isso pra ti E é tudo brinquedo de luz, né? Com energia Com energia É verdade Gente Tem uma coisa muito estranha aqui E parece ser muito grande Nossa O que é isso? Não sei Eu não sei mesmo o que é Mas é É comprido É muito comprido Olha só O que é aí? Não tem mais fim Nossa Não para de sair Mas tá conectado Vai, vai, vai Aí Conseguiu O que é isso, gente? Olha aqui Olha só Nossa Como é que serve isso dentro dele? Uh Que nojo Vai, vai, vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos que agora Quero tirar mais coisa Tá muito interessante isso Muito interessante O que é isso? Um olho O que é isso, Valéria? Look O Cartoon Cat Ele realmente comeu o Cartoon Cat Porque a gente achou o braço E agora a cabeça pela metade Um pedaço da cabeça dele Nossa Olha lá Aquela luz lá dentro Será que pode acender a qualquer hora? Vamos lá, Valéria Vamos logo, vamos logo Continua, continua Ai, meu Deus Gente, tem uma coisa gigante aqui dentro O que é, Valéria? Não sei se eu vou me atrever a tirar isso aqui Tira, tira É muito grande E é muito quente O que é essa luz? Essa luz Eu tô tirando Eu não sei o tamanho Mas eu tô puxando O que é isso? Olha isso Ai, chega a abrir meus olhos Nossa, muito forte Será que isso aí é o... Luke, tá conectado Tá conectado Isso pareceu o coração dele Meu Deus E agora? E se ele acorda? Se acontece alguma coisa? Vamos, puxa Puxa, desconecta Ai, meu Deus Eu não sei Me ajuda Luke Apagou Olha pra cá Isso aqui apagou Iago Olha aquilo ali Luke O que, Valéria? O que? A cabeça dele Ele tá acordando, Valéria Ele deve estar acordando Meu Deus Isso aqui devia ser um coração Uma bateria que encarregava todo ele Vamos, vamos Que ele tá acordando Ele tem que ir embora A gente precisa encerrar Galera Se vocês gostaram do vídeo Deixem muito, muito, muito like E o principal Se inscrevam no canal Pra não perder mais nada Então se inscrevam agora Mega loucos Ativa! Ativa! Ativa!